Salve, meus ninhados! Pra quem não me conhece, eu sou o Shig, e pra quem não me conhece, eu também sou o Shig, beleza? E hoje eu estou pra vocês com a gameplay brabíssima do Fakerzão da Massa, cara! O Faker no mid aí, com um dos seus campeões em que ele gosta bastante de usar, o Silas, né? Vou ficar por alto pra vocês como funciona o Silas, beleza? O Silas é o seguinte, todo skill que o Silas... Nossa, a imagem tá tão bonita, né? Todo skill que o Silas utiliza, ele ganha a passiva dele. Ele faz... Ele gasta uma cara pra fazer... E dá muito dano no alvo que ele estiver atacando, e dando menor nos alvos ao redor. Então por isso normalmente de Silas você começa com um E, porque o E você vai uma vez, e depois você vai até o cara se você acertar ele. Então tipo, tu já ganha duas stackzinhas da sua passiva, tá bom? O seu Q dá dano assim, ó... Na primeira vez, mas na segunda vez é onde dá dano mesmo em campeão, tá bom? E o W, vocês já estão ligados, se tiver pouca vida, você se cura muito, né? E... Dá também dar um dano relativo aí na rapaziada. Então você tem que tentar guardar o W pro final do seu combo, pra quando sua vida estiver abaixo de 40%, você poder curar o máximo, tá bom? Ou se chama Sport, já pode usar o Adinito, tá bom? Fica sem o critério aí. Opa! Nice! Fiquezão! Já garantiu a primeira kill. Então rapaziada, o dano mesmo do Silas, o grosso, é na passiva dele, beleza? Se eu te pronto, não se esqueçam disso. Eu vou pro senhores que eu tenho um curso de League of Legends, primeiro link, primeiro comentário... Primeiro link do comentário fixado, custa sendo apenas R$ 55,00, custo vale pra todas as lanes, 7 dias de garantia incondicional. Se você quiser ganhar RP no League of Legends, me dá uma chamada no Instagram, cara. Uma tarefa fácil pra vocês, baixar dois aplicativos, ganha RP na hora. Só manda que não é nada legal não, pode ficar tranquilo, fechou? Manda mensagem pra chegar no Instagram que nós responde. Dar os livros de avisos, bora de Dália aqui, Pequezão fechou ali agora uma lâmina de... Uma... Um anel de Dora, né? Fechou também uma posição com refil, maravilha, já tá ali daquele jeitão. Botinha, tá bonito, tá bonito, tá bonito na esquerda. Hora dos salves! Mandar um salve aqui pro Strixicata, pro Averso, pro... Eu esqueci o nome do cara que doa 18 pilas, velho, no final do jogo eu agradeço a ele. Pro Gabriel Batista, pro Xanaro, pro Kolek Korpers e pro Agil. Galera brava me acompanhando ao vivo na Twitch, TV Barra Chigo. Bora lá. Então qual que é o segredo contra o Salas, rapaziada? Tu evita, né, que não pode tomar o... Tá vendo? O que ele bate a primeira vez, depois ele faz de novo. É isso que dá o dano, cara. Então, tipo assim, fique longe de onde se cruza as correntes, tá bom? Se amaga o fake, é o fake, meu irmão. Nice. Doublezinho do fake, ok? Wavezinha boa ali no mint. Curiosidade sobre o fake, rapaziada. E sabeu que o mint do fake está à venda por 200 mil reais? Se você é da Coreia, você pode comprar ele, beleza? Por mais que isso seja ilegal, mas... 200 reais, rapaziada. 200 pila. 200 mil bonouros, velho. Por quê? O antigo nick dele, SKT, tem um faker, né? Alguém pegou o nick e está vendendo. Bizarro, né, cara? Nick do curso, exclamação curso. Se você estiver... Como você está ao vivo aí na... Na Twitch, exclamação curso, avesso. Beleza? Bora de galho. Opa. Vamos vendo. Nossa, foi um vinho duro, cara. Tem um W ainda, hein? Ele mata. Muito dano, né, cara? Muito dano, velho. Beleza. Ah, rapaziada, acabei esquecendo, cara. Mano, não se esqueçam aí de deixar o like no vídeo para ajudar no engajamento. Fechou a gente finalmente saiu da Blacklist no YouTube. E não esqueçam também de se inscrever no canal, cara. Metazinha de 60 inscritos por dia para que eu possa fazer a live de 100k no dia do meu aniversário, beleza? Quem sabe a gente não faz uma live de 24 horas, cara. Vamos vendo, vamos vendo. Talvez tenha, talvez tenha. Talvez tenha, talvez não tenha. Eu não sei o que pode ter, cara. Talvez vai ter, talvez não vai ter. 50% de chance. Se eu tenho ou não tenho, beleza? Opa, danozinho bom aqui, honesto. Para cima do Luciano, beleza? Ou vou ali a ulti do Luciano. Ah, uma coisa interessante também. Curiosidade sobre o Silas. Vamos lá. Primeira coisa. O Silas, quando você pega a level 6, você pode roubar a ulti do inimigo. Mesmo que o inimigo não esteja no level 6. Beleza? Já o Viego, quando você se transforma no inimigo, você só pode utilizar as habilidades que o inimigo já upou ela. Então se ele não estiver upado, eu não tento você utilizar, beleza? Tem que já pegar ali a primeira kill. Perfeito, não tem o W. Não tem o W. Tem que tomar cuidado que ele ainda tem o W. Sabe que ele está guardando o W? Guardando o W. Ficou com menos vida ali do que o recomendado. Usou o W. Flash bom, flash honesto. O W dele está voltando. Vai matar. Vai matar. Ok. Qzinho. Wzinho para completar. Seis kills no Challenge da Coreia. Baceando. Desfilando, menino, cara. Quando é seu aniversário? Junho, junho. Mais detalhes em breve. Bizarro é você comprar seguidor. Tem 127 mil seguidores na sua vida. Aparece 119 pessoas. Então, Marco Rokasg. Não é compra de seguidor, irmão. Eu streamo desde 2017. Beleza? Então, na real, 120 mil seguidores para 4 anos de stream não é muito. Porque é algo em torno de 30 mil seguidores por... Opa, pera. Por ano, né? Nice. Bom alguém para cima do Lucian. Perfeito. Então, tipo assim. Eu sei que você pode ter uma má impressão. Porque normalmente você vê a rapaziada, sei lá, com 200 mil seguidores. E com uma média de mil viewers, 1500 viewers. Mas são pessoas que bombaram no mesmo ano. Então, boa parte desses seguidores deles são no mesmo ano, sacou? Então, tipo assim. Eu não estou querendo ser grosso. Mas o que eu tinha que fazer, cara? Com a sua opinião. É muito importante para a gente, cara. Mas evita falar o que você não sabe, sacou? Tipo, sem querer ser grosso. Eu estou mandando de coração, tá bom? Porque é meio feio, tá ligado? Porque tu acusa uma pessoa sem saber nada. Então, tipo, procura saber um pouco melhor antes, sacou? De fazer uma afirmação. Sem querer ser grosso. Eu estou, tipo, falando na moral. Você entende quando quiser, tá bom? Então, eu sei que já consegui mais uma kill aqui, rapaziada. 8 kills. Está valendo 700 de gold já. Vai para a nona kill. Não, nona kill não foi garantida. Mas garantiu sua décima assistência. 12 participações. Desculpa, 12 kills de time dele. No qual ele tem 10 participações. Está desfilando. Lembrando que essa match ép contra a Lúcia é uma equipe duríssima, tá bom? Duríssima, cara. Então, tome muito cuidado, cara. Talvez se você der um Lúcia do outro lado, talvez não seja uma boa picar o Silas não, cara. Mas o Silas é um branco muito gostoso de jogar, cara. Eu joguei algumas partidas com ele. E é muito, muito, muito gostosinho, tá bom? Tinha que era o Giamago, é o fake. É porque o Giamago pegou o nick do fake, né? Usou o mesmo nick dele. Vamos ver, Eduardo. Já vai rotando para o top. Mejazinho em mão. Tenta guarda na cartadora. Capitão perdido. Um bom, muito honesto. Já garantiu mais uma 15 aqui no Renga. Lembrando que eu estou na fila, tá, rapaziada? Eu estou aproveitando para gravar, mas eu estou na fila. Vai garantindo aqui o Aronga, perfeito. 9 barra 1 barra 2. Perfeito. O Giamago garantiu aqui o Zane ali para cima do Lucian. O Lucian deve garantir mais esse win 46. A gente ligou no top ali por falta de 2 minutos e 6 segundos do Lucian. É isso mesmo, rapaziada. Vai garantindo aqui agora mais barricadas. Talvez dê para levar, hein, cara. Se eu não fiz o cálculo errado. Vai dar. É, eu errei ali por um... Um segundo, um segundinho. Errei um segundinho. Mas tá bom, porque é um número aproximado. O Fakerzão já usou o E para sair. Vai conseguir sair? Beleza, tá em casa. Já saiu ele vasso. Divinho da Silva, como eu gosto de dizer, cara. Quando o Cyrus rouba o Lucian, ele dá dano a P ou D. Cara, mesmo que ele roube uma ulti a D. Que dê dano a D. Ele dá dano a P, saca? Tipo, pega o multiplicador do Cyrus e fica a P. Tipo, ele pode roubar qualquer ulti que é bom, entre aspas, saca? Salve, chin... Nhegue, tudo bem? Salve, você tá travando muito. Tá travando pra todo mundo, rapaziada? Fita diminui a qualidade quando tá travando. Rapaziada, quem estiver assistindo isso aqui, já assistiu até aqui, comente aí. Justiceiro Amarelo nos comentários, beleza? Justiceiro Amarelo, porque um dia eu vou curtir o seu comentário e vai ser legal você ter o comentário. Nice, rotação de adoro feito, rotação boa, rotação honesta. Ok, pegou a ulti do Brown. Eu acho que eu acho muito roubado o fato do Cyrus poder roubar a ulti já um Israel de imediato. Eu acho muito bizarro, muito bizarro. Ok, damos um bom Toma Nossa, mano Parece que ele tá desfilando e pegando o kill Desfilando e pegando o kill Desfilando e pegando o kill, cara Que isso Bora, baus Salve, rapaziada Voltando daqui Meu game tinha começado Foi mal, cara Fakezão aqui na área Daquele jeitão Perfeito Garantindo mais uma killzinha Treze kills Mejai Glace Eterna em mãos Precoupação desodorante, rapaziada Beleza Fechado no meio da fight? AD automática, irmão Não tem nem como eu dar alt-tab no meio da fight pra passar um AD, né, pô? Nossa, agora eu tô mais leve, cara Gamezinha passada aqui e suei, rapaziada Meu Deus do céu, mano Juro pra vocês, mano Bora lá Pequizão na área Daquele jeitão Naquela classe 15 barra 1 barra 3 25 stacks do Mejai, cara Mejai 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 Confiste em Cada kill Assistência que você pega Você vai ganhando cargas Quanto mais cargas Maravilha Quanto mais cargas você tem Mais poder de habilidade você ganha Até um limite de 25 Cada carga dá mais 5 De poder de habilidade E quando você tem A partir de 15 cargas Se eu não me engano Você também ganha Costa de movimento Uma parada assim Quase de certeza que é isso Beleza, então Tô movendo aqui Os ônibus fechados Glace Eterno também, que é o... O Salas tá muito forte, né, cara? Nossa, mano, esse boneco Danozinho bom, dano honesto Não muito honesto, na real Pobo a ult do Brawl, beleza É bem que no replay não parece feio com o dano de câmera toda hora Sim, cara, eu fiz uma análise do fake Que eu juro pra vocês, tá me dando dor de cabeça, cara Sem parar, cara, mano É tipo muito, muito estressante, tá ligado? É muito estressante mesmo, sem maldade Ainda tem ult, mas acho que não vai gastar Perfeito, cara, ele tá passando e matando 18 kills, 16 minutos Indo pra 17 Perfeito, perfeito Tô movendo Calma, mais calma Comi algo? Que calma, cara Você já me viu estressado? Se desafio achar um guido meu estressado, irmão Nice Garantiu aqui a 19 kill Pra cima da Jinx Vai ter a 20 Hum... Mas ok Cara, 27 kills do time do fake 23 participações dele 20 kills Isso aqui é no challenge da Coreia, tá, rapaziada? Isso aqui é a challenge da Coreia Que isso? A Nida bugou? Não parecia que a Nida tava flutuando? Ela tá flutuando, ó Que bizarro, cara Ela bugou Que bizarro, cara Beleza, vai iniciando aqui o Arongation Beleza Cara, ele tá, tipo, passando e vai pegando kill Passando e vai pegando kill Parece um Zed, né? Talon, assim, tá ligado? 22 kills Em 18 minutos Muita kill, cara É muita coisa Roubo ali é o tio do Lucian Será que vai usar pra adiantar o Waze? Acho que não, né? Red tá pra nascer Pontinho amarelo Significa que o resto tá Pô, agora eu esqueci se é 10 ou 15 segundos de nascer, cara Mas se eu não me engano é 15 segundos de nascer Aqui a princípio era 20 Depois diminuíram E eu não me recordo agora exatamente Se foi diminuído pra 15 Ou 10 segundos, né, cara? Vamos descobrir, ó 18.58 nasceu o Blue É, aparentemente é 15 segundos mesmo Família Nossa, o Exaust Exaust é duro, mano Foi e voltou Olha o tanto que curou Olha o tanto que curou O W volta agora, hein E o W volta agora Olha o tanto que curou Mano Bizarro, cara Bizarro, bizarro Tá, tem que dizer lá Que ninguém do time inimigo fez Corta a cura No Teatro da Coreia Aí é complicado Aí é complicado São 60 Shigo Coins É, 6 Shigo Coins por hora, Michael Parece que você é tão bom Só treino Treino isso dá o jogo, né, cara O cara joga desde sempre, né Vai ser outros caras que Atualmente jogam melhor que o Faker, cara Cara, não parece que a Sanita Meio que tá flutuando Ou não, mano Não sei, velho Ela não tá meio esquisita Ou não, velho Será que é skin? Ah, agora é 10, né Hum, é porque esse aqui é o patch anterior Verdade, obrigado Antigamente não existia tempo, não Vocês sabiam, rapaziada Quem pegou essa época aí Não tinha tempo de dragão Não tinha tempo de barão Não tinha tempo Você tinha que gravar ali Ó, na sua cabecinha, filha Mapinha não ficava vermelho Amarelinho, não Nem cinzinha A galera usava M.K.Lol, cara M.K.Lol era um negócio Que mostrava os tempos Quando que Bizarro, cara Quem pegou essa época aí? É a época dura, hein, velho É o bug da sombra? Explica muita coisa Tem jogo do Tim vs. Faker? Tem Quando, eu acho que quando o Tino foi pro Nice, muito dano pra cima do Renga Perfeito Garantiu, aqui sua 25ª kill Se você quiser ver esse jogo É só você ir lá no YouTube E botar Shigo Faker vs. Tino Acabei errando o E Talvez vá pro Alvin Mano Olha o tanto que cura, velho Eu lembro dessa época Usava M.K.Lol Foi banido, Denis Senpai? Eu nunca fui Ok Inibido mid Levado Inibido top também Mano Esse E foi longe, não foi não? Ele matou sim o que? Só EW Só EW E é isso aí, família Mano Mano do céu Que arregaço Tem mais? Hum GG Foi mal Então é isso aí, família Eu espero que os senhores tenham curtido Se vocês curtiram, não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Muito, muitíssimo obrigado pela presença de vocês Beleza? E os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão